Luz Que não muda a cor do sangue Foi criança brincou E todo dia aprisionam o amor E privatizam todo o sentimento Para as pessoas não é dado o devido Valor é oprimido querendo ser opressor Por isso eu te digo já não escolhe quem amar Por isso eu insisto já não escolhe quem amar Por isso eu te digo já não escolhe quem amar Por isso eu insisto já não escolhe quem amar Luz Eu quero luz Luz Que haja luz E a libertação vem do conhecimento Da realidade e não do julgamento História do povo negro não se conta na escola Racismo que até hoje dói guardado na memória E o que se aprende foi Tem que filtrar Rosa não é só de menino Homem também pode chorar O que defende foi Tem que agregar Segregação te aliena e te impede de sonhar Eu peço luz Luz Eu quero luz Luz Que haja luz Luz Por isso eu te digo já não escolhe quem amar Por isso eu insisto já não escolhe quem amar Por isso eu te digo já não escolhe quem amar Por isso eu insisto já não escolhe quem amar Luz 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 Luz